Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2018 para o primeiro semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 15 da prova da segunda fase. A questão diz assim, considere um dispositivo elétrico formado por uma bateria com um dos terminais ligado a um dos terminais de um resistor. Caso esse dispositivo seja conectado em paralelo a um segundo resistor, pode-se afirmar corretamente que... Então, ele falou que ele tem um dispositivo elétrico formado por uma bateria com um dos terminais ligado a um dos terminais de um resistor. Então, o que ele diz? Ele tem lá a bateria e ela está ligada a um resistor, certo? E ele falou que esse cara aqui é o meu dispositivo. Beleza? E aí, o que ele fez? Ele pegou e ligou esse dispositivo em paralelo a um segundo resistor. Beleza? Eu vou botar aqui um outro resistor em paralelo. E aí, eu vou fazer a ligação. Como é que vai ficar isso? Eu vou ligar aqui, certo? E aí, a gente tem que lembrar o seguinte. Nesse tipo de associação, a gente sabe que a corrente elétrica sempre vai do traço maior para o traço menor. Então, a corrente elétrica vai sair nesse sentido. Ela vem para cá, ela vai passar por esse resistor, vai vir para cá, vai passar por esse resistor e voltar para a bateria. Note que, apesar de termos uma ligação do dispositivo em paralelo com outro resistor, a corrente elétrica, ela não mudou o seu caminho, ela só teve um caminho para seguir. Então, eu posso chegar à conclusão que houve uma associação de resistores em série. E na associação de resistores em série, a corrente elétrica não muda, ou seja, ela permanece igual. O que vai mudar vai ser a voltagem em cada resistor. Então, o que as alternativas estão falando? Letra A. A corrente fornecida pela bateria é diferente nos resistores. Não, cara, está errado. A corrente elétrica é a mesma. A corrente nos dois resistores tem o mesmo valor. Opa, resposta certa, porque é a mesma corrente elétrica, correto? E ele falou, a tensão nos resistores é sempre a mesma. Não, tensão é voltagem. A voltagem é diferente. Então, está errado. E a letra D. A soma das tensões nos resistores é o dobro da tensão da bateria. Está errado. Porque se eu somar a voltagem que está passando aqui com a voltagem que está passando aqui, ela vai ser igual a essa aqui. Por isso que essa letra D também está errada. Beleza? Resposta, letra B. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.